Oi gente, tudo bem com vocês? Você não viu errado, é esse título mesmo do vídeo. Eu estou indo hoje gravar em um motel no Brasil, o que que é isso? Canal de p*** aqui? Não, claro que não gente, eu estou indo mostrar pra vocês um negócio verídico. Vocês vão ver, vão se surpreender. Você gosta de ir num motelzinho? Ah, então veja esse vídeo até o final. E não se esqueça também de se inscrever clicando aqui no botãozinho vermelho, compartilha esse vídeo com seu cônjuge, com as suas amigas, porque o que vocês vão ver é inédito. Nenhum canal no Brasil gravou ou mostrou o que eu vou mostrar agora, então vem comigo, vamos lá. Gente, vamos lá. Hoje eu vou fazer uma saga aqui pro canal completamente diferente. Eu vou gravar em um motel, é isso mesmo galera. Mas assim, vamos começar com os adendos, tá? Se você está querendo assistir qualquer coisa diferente de mitos, curiosidades e testes, você está no canal errado, tá? Então pode sair. Mas, se você quer ver a realidade por trás de um motel, aí eu vou te mostrar e eu vou mostrar hoje pra vocês. Lembrando que, pra quem é cristão, né, assim como eu, o motel é um local que não é indicado para os casais, né? Pra quem se ama de verdade, pra quem é casado, né? Nós não consideramos um motel um lugar apropriado para isso. Por quê? Porque normalmente em motel, você tem um lugar, né? Normalmente quem vai em motel são pessoas que estão cometendo situações diferenciadas, né? Como adultério, né? Ou coisas que não é muito correto. Então, vou deixar aqui a minha opinião. Eu não gosto de motel por este motivo, tá? Mas, se você é do tipo que não está nem aí pra isso e quer mesmo curtir a vida, quer viver, não tem problema. Não estou julgando você. Mas eu vou te mostrar um motivo muito claro do porquê você não deve, ou pelo menos deve, evitar ao máximo um motel. E é isso mesmo, galera. É pela questão da higiene, pela questão da limpeza. Você já parou pra poder pensar que normalmente sai um casal, já entra outro? Tipo, você acha que as pessoas, os funcionários, têm tempo de fazer uma limpeza eficiente entre um casal sair e o outro? Hum, provavelmente não, né? Então, eu vou provar pra você por que o motel é um lugar extremamente sujo, né? Então, fica aqui, acompanha esse vídeo. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Eu estou quase chegando e aí eu vou mostrar pra vocês. Tem até um gato aqui que veio receber. Ai, que gato! Ai, estamos chegando aqui na suíte. Bom, gente, cheguei. Agora eu vou mostrar pra vocês a realidade, a verdade que ninguém mostra. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto